O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO SEIS DEUS ANUNCIA O DILÚVIO A NOÉ Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca, faça divisões nela e tape todos os buracos com piche por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes, 133 metros de comprimento por 22 de largura por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa três andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá, mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. A junte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado.